Boa tarde, chamo-me Alex Cripto, é o meu primeiro vídeo de Youtube, portanto é uma estreia, portanto tem alguma paciência comigo. Sou um entusiasta da Bitcoin, gosto imenso deste mercado das criptomoedas. Há mais ou menos 2 anos, 3 anos que entrei nisto e desde aí não tenho parado e vou continuar. Vou imitar tudo o que os Youtubers dizem que eu não sou nenhum especialista financeiro, portanto sou apenas um tipo que está aqui a dizer umas coisas. Portanto não sou para ser levado a sério, cada um deve decidir por si, mas se gostarem continuem a seguir e talvez possam ganhar alguma coisa e eu também e desenvolvemos o canal, vamos ver. Isto é o primeiro vídeo, é apenas um teste, quem gostar gosta, quem não gostar passe em frente que o tempo é curto e aproveite o tempo que é mais importante do que estar a ver um tipo qualquer no Youtube. Ora bem, vamos começar pela Bitcoin. Como estão a ver aqui nestas linhas que eu tenho, isto é vista semanal, portanto é uma vista boa para nós vermos as tendências de subida a médio prazo e que são mais fiáveis do que aquelas variações diárias ou de 4 a 4 horas ou de 1 hora. Nós tivemos aqui este apêndice que se formou durante cerca de um ano de maio a outubro, são 6 meses mais ou menos. E depois tivemos aqui o breakout em outubro e desde aí estamos já na terceira semana e a Bitcoin não parou de subir. Quebrou uma resistência histórica de 2018, de janeiro de 2018, ou seja, quando começou o bear market. Quebrou finalmente na semana passada, portanto é um marco histórico. Quebrou de uma forma significativa com bastante convicção. Portanto não foi apenas um fake out como tivemos aqui ou como tivemos aqui, aqui e aqui. E foi mesmo para quebrar, portanto eu acho que é desta que realmente vamos passar as 12 mil. E esperemos que sim, não é? Por todos. Mas agora, como vocês estão a ver, ela está a bater e já foi rejeitada hoje aqui na zona dos 14 mil. Deixem-me só tirar aqui o auto, que é mais fácil para puxar isto. Pronto, se eu mudar aqui para a vista semanal, para a vista diária, peço desculpa. Temos já aqui esta rejeição. Então, claramente foi lá tocar e disse logo, levas lá na cabeça e vem já cá para baixo. Que não penses que vai já passar os 14 mil. Era previsível. Quer dizer, a Bitcoin é um monstro, é verdade. E quando ela começa a subir com muita convicção, com muita força, às vezes surpreende tudo e todos. Por causa de ser que o mercado é o que é, é o mais volátil que conhecemos. Mas neste momento ela teve uma rejeição. A vela, não é uma vela que engoliu a anterior. Portanto, não é uma engolfin candle. Portanto, está neste momento a fazer aqui um retest aqui na zona dos 13 mil. Significa que se este raio que aqui está a aparecer se mantiver, podemos ter continuação e a Bitcoin fazer o que costuma fazer. Que é assim uma estrutura ascendente e depois finalmente quebrar. Porém, temos os indicadores aqui do RSI bastante elevados. Estamos claramente oversold. O MACD está a começar a juntar aqui, assim, estas duas linhas. Se a verde, cruzar a amarela. Portanto, vamos ter provavelmente uma tendência descida. E o Stochastic RSI, que também está a começar a inclinar para baixo. Na semanal, que é tal que eu mais gosto de ver. Também estamos cá em cima no RSI. Portanto, não é que a Bitcoin não gosta de andar lá em cima. Como estão a ver aqui no bull market anterior. Isto não é nada para ela. Ela está mais que habituada a andar nesta zona. Mas está aqui a formar-se na semanal uma vela, uma possível vela de rejeição. Ok? Um martelo invertido. Que, como estão a ver aqui, também surgiu. E depois deu esta tendência. Portanto, vamos analisar. Vamos ver como é que ela vai reagir. Mas, para já, é bull. Eu gostava era de ver que ela fizesse aqui um retest. Aqui na zona dos 12 mil. Para ganhar força. Para depois quebrar finalmente os 14. E a partir daí vai, de certeza, aos 20 mil. Provavelmente até ao final do ano. Mas vamos aguardar. Outra moeda que eu queria falar convosco. Neste caso par. É o Ethereum com o Bitcoin. Deixe-me só pôr aqui a imagem mais fiável. É assim. Ethereum é provavelmente aquela moeda das mais seguras. Ao par da Bitcoin. Que poderá ter mais potencial de ganhos. A médio prazo. Nós tivemos uma queda brutal no par da Bitcoin. Portanto, aqui desde janeiro e fevereiro de 2018. Ela caiu muito. Caiu cerca de 80%. Tal como quase todo o mercado. Mas depois a partir daí. Começámos a fazer aquela escadinha. Que é sobe. Vem fazer aqui um baixo mais alto. Faz um alto mais alto. Um baixo mais alto. E viram esta estrutura aqui também ascendente. Até que depois quebrou finalmente. Quebrou aqui a zona do 0.028. E agora está a fazer uma coisa que é extremamente importante a fazer aqui no retest. Isto é fundamental para ela depois continuar a sua subida. Provavelmente até 0.05 ou mais. O que me agrada particularmente. É que este indicador aqui do RSI. De se tocar-se o RSI já está cá em baixo. Certo? E nós temos aqui o MACD. Apesar de estar a cruzar. Não está com uma intensidade muito bruta. Digamos assim. Não está com uma grande força. O RSI está a chegar aqui a uma zona média. Significa que poderá ter muito. Poderá começar a curvar. E poderá começar a arrancar para altos. Mais altos. Digamos assim. Se vocês virem aqui. Desde o bear market da Ethereum. Esta zona média aqui. O RSI esteve sempre cá em baixo. Portanto a partir daqui. Foi sempre cá em baixo. E ela finalmente. Aqui em Fevereiro. Quebrou esta linha média aqui dos 49.50. E desde aí. Subiu. Retest. Subiu. Não é retest. Desculpem. Suporte. Subiu. Suporte. Subiu. 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 Claramente. Inflacionado aqui o preço. E agora pode estar novamente a fazer aqui o suporte. Aqui na zona dos 49.50. Se. Nós assistirmos. A Ethereum. A quebrar. Uma vela. Na semanal. Esta zona. E entrar aqui para dentro. A Ethereum. Poderá ter problemas. A médio prazo. Não é uma questão de dias. Mas. A médio prazo. As próximas semanas. Serão semanas. Negativas. Para a Ethereum. E consequentemente. Todo o mercado de altcoin. Porque está muito ligado a Ethereum. E se ela quebrar. Esta linha azul. Vamos ter aqui. Uma Ethereum. A desiludir muita gente. Ainda por cima. Vendo o Ethereum 2.0. Em breve. Já toda a gente. À espera. Que seja. O início. De um arranque. Fulminante. Da Ethereum. Mas pronto. É aguardar. Vamos ver. Como é que a vela semanal termina. Mas por enquanto. Está tudo bem. Está tudo bem. Portanto. Estou bobo. Estou completamente. Otimista com a Ethereum. E espero que assim continue. Isto é a primeira vez. Também não quer demorar muito tempo. Aqui quero-vos apenas mostrar. O domínio da Bitcoin. Relativamente. Às altcoins. Isto é. Este gráfico. Para quem. Para quem. Está habituado. Já entende. Aqui que. Quanto mais alto está. Os valores daqui. Significa que o domínio da Bitcoin. É superior. É maior. Perante as altcoins. Portanto. Quem entrou aqui nesta altura. E começou a comprar altcoins. Provavelmente fez uma má escolha. Porque o domínio da Bitcoin. Relativamente às altcoins. Subiu. Subiu. E tinham sido muito mais vantajosos. As pessoas permanecerem na Bitcoin. Do que terem ido para as altcoins. A partir de setembro de 2019. Exatamente o oposto. As pessoas ao pouco. Se tivessem ainda entrado nas altcoins. Tinham. Ganho. Bastante mais. No par. Portanto. Tinham ganho bastante mais. Perante a Bitcoin. O que é sempre uma forma. Muito inteligente. De ganhar mais Bitcoin. Sem. Investir. Mais dinheiro. Portanto. É este jogo aqui das altcoins. Com a Bitcoin. É muito importante. Para nós que conseguimos ganhar. Relativamente. Ao par da Bitcoin. Ou neste caso. Até perder. Portanto. Muita gente também perde. E eu já tive de tudo. Já ganhei. Já perdi. Este mercado é mesmo assim. Pronto. Tínhamos aqui um canal. Descendente. Do domínio da Bitcoin. Que. Era muito claro. Portanto. Ela depois. Começou. A fez aqui. Um suporte. Aqui numa zona. Eu estou na semana alto. Aqui nesta zona. Estão a ver aqui. Suporte. Peço desculpa. Aqui. Tivemos aqui uma zona de resistência. Tivemos aqui uma zona de resistência. Tivemos aqui uma zona de resistência. Uma zona de resistência. Uma zona de suporte. Portanto. Esta é uma zona. Extremamente importante. Forte para o domínio da Bitcoin. O que aconteceu. Foi que ela. Veio cá bater. Até que quebrou um bocadinho. Mas foi rapidamente. Tivemos aqui um fake out. Rapidamente. Ela subiu. Conquistou. Outra vez. A zona de suporte. Rejeitada. E andou aqui de lado. E começou aqui a subir. Fazendo um triângulo ascendente. Normalmente. Isto significa. Vai cerca de 70%. 68%. De quebrar para cima. Foi exatamente o que aconteceu. Portanto. A Bitcoin ganhou bastante. Perante as altcoins. E neste momento. Quem tem altcoins. Está a chorar um bocadinho. Eu sou um dos que está a chorar um bocadinho. Mas faz parte da vida. Isto não vai ser sempre assim. E prevejo. Que ela vá bater. Exatamente. Esta resistência. Dos 64%. Como estão a ver aqui atrás. Começa aqui. Num suporte. Resistência. Passou um bocadinho. Aqui tivemos também uma quebra. Mas temos aqui zonas. De suporte. E resistência. Que poderão apontar. Para uma possível. Paragem. Ou rejeição. A minha perspectiva. Até se a gente inverter aqui a escala. Desculpa. Onde é que isso está? Aqui. Até se a gente inverter aqui a escala. Ou seja. Estamos a ver ao contrário. Portanto. Quanto mais alto agora estiver aqui. Os valores. Melhor para as altcoins. Quanto mais baixo estiver aqui. Pior para as. Para a Bitcoin. Só desligar aqui as plumes. Portanto. Tivemos aqui o mesmo efeito. Lembra-se de eu ter falado de atirar uma escadinha. Portanto. Estamos aqui. Novamente a ter esta escadinha. Portanto. Significa que se ela vier aqui a bater. Poderá ser apenas o início. De uma subida. De uma subida das altcoins. O que seria extremamente interessante. Eu prevejo. E gostaria muito também. Mas prevejo. Que este mercado das altcoins. Vaga a continuar a ganhar perante a Bitcoin. Ao longo dos próximos meses. E a tendência será chegar aqui a esta zona dos 53%. Vocês. Se virem no passado. Deixem-me voltar a pôr a escala outra vez como estava. Isto já não existe. Esta situação do domínio da Bitcoin. A 98%. 96%. 95%. Acho que acabou. Acho que não vamos voltar a ter isto. A Ethereum neste momento tem uma grande fatia de mercado. Chainlink tem uma grande fatia de mercado. Todas as outras. No top 10. As Cardanos. As IOS. As Litecoins. Têm tudo uma grande fatia de mercado. E dificilmente vamos ver uma Bitcoin a dominar. A ser rainha. Deste mercado. Estão ali quase exclusiva. Portanto eu provejo. Que ela vá bater aqui. Que é uma resistência forte. E que vá cair novamente. A zona aqui dos 53. Nas próximas semanas. Portanto. Quando entrar nas altcoins. Provavelmente é quando ela estiver aqui. Quando ela começar aqui a chegar aos 64. E se virmos que ela não está a quebrar. Ou que tem um fake out. E começa a curvar para baixo. Provavelmente será uma boa altura de entrarmos outra vez nas altcoins. Neste momento. BTC Bitcoin é rainha. E devíamos estar quietinhos. E ter muito BTC. E deixar as altcoins um bocadinho de parte. Claro que não são todas iguais. Mas. Neste caso. Era mais conveniente. Por fim. Vou-vos deixar aqui duas possíveis trades. Uma é Kyber. Minha telemóvel não para de tocar. Desligar a internet. Aqui temos a Kyber. A Kyber é um projeto muito interessante. Semelhante um bocadinho ao Uniswap. Tem que fazer trocas diretas. Mas não vou estar a falar sobre isso agora. Portanto. A Kyber. Como estão a ver. É extremamente volátil. No par da Bitcoin. É aqui que nós podemos ganhar. E perder bastante Bitcoin. Mas. Ela fez algo. Neste momento está numa posição. Que eu acho muito interessante. Ela esteve cá em baixo. Numa zona de consolidação. Subiu. Teve aqui um breakout. Teve aqui outro breakout. Fez um retest. Andou aqui de lado um bocadinho a fazer compressão. Explodiu. Blue flag. Explosão outra vez. E daí para baixo está a fazer uma correção. Ela neste momento está numa zona de suporte bastante forte. Suporte. Suporte. Resistência. 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 Suporte. Suporte. Portanto é uma zona onde houve muita troca. Portanto. Não será fácil ela cair daqui. Porém. Se a gente analisar e aproximar um bocadinho. Ela começa a quebrar esta linha verde de suporte. Se ela fechar a semana. Mais ou menos aqui. Provavelmente vamos ter a Kyber a vir aqui para baixo. E se ela fechar aqui. Provavelmente era uma boa ideia fazer uma short. A postar para baixo. Não é? E com um stop loss aqui. Certo? Porque se ela depois pode fazer também o contrário. Porque elas são meninas muito espertas. E muito boas a lixar as pessoas. Portanto podem fazer aqui uma troca bastante interessante. De uns ganhos significativos que para baixo. E exatamente do contrário. Também pode acontecer. Se ela for rejeitada. E se ela terminar mais ou menos aqui. Podemos estar aqui numa hipótese de fazer um long. Principalmente se a gente começar a ver aqui o RSI Stochasticity. A começar a cruzar para cima. Entrar aqui nesta zona. É bastante positivo. Se a gente vir estas linhas. A vermelha com a amarela. A aproximarem-se. E a começarem a curvar para cima. Porque no RSI. Nós estamos aqui muito cá em baixo. Neste manual. Não é muito comum. Não. Por acaso até é. Peço desculpa. Mas o que eu queria mostrar. Era esta zona aqui assim. Peço desculpa. Na diária. Nós estamos. Já se nota aqui a rejeição. A rejeição dela aqui. Está aqui a fazer uma rejeição. Já teve aqui a pressão de compra. Mas estamos com o RSI claramente oversold. Ou seja. Não é muito comum. Como vocês estão a ver. A Kyber. Estar nestes valores. Exceto quando estivemos cá em baixo. Aqui assim. Portanto. Ela pode continuar. A continuar para baixo. Eu começo a ver. Alguma divergência. Nas quatro horas. Se eu não estou enganado. Pelo menos ontem estava assim. Mas. É uma. É uma. Moeda. Com muito potencial. E. Podemos estar atentos. On long. Neste momento. Isto. Como ela está a fazer. Quebrou. Está a fazer um retest. E pode continuar a ir para baixo. Daqui para cima. Mas. Com estes indicadores que estão em baixo. É arriscado. Vamos ver como é que ela. Como é que ela corre. Eu pessoalmente. Esperava. Por uma. Uma maior. Certeza. Na sua tendência. E esperava pelo fecho semanal. Porque. Estas diárias. Quatro horas então. Isto é bom para. Aquela. O chamado. Scalp Trade. Em que. Quem usa leverage. Faz muito isso. Mas para tendências mais prolongadas. A semanal. Na minha opinião. É mais indicada. Por fim. Uma moeda. Que deu muito. Que prometeu muito. Que subiu muito. E que fez ganhar muita gente. Ai. Desculpa. E que muita gente ganhou dinheiro com ela. Ou não. Não é? Que é. O Yearn. A moeda do Yearn. Que é o YFI. Perdão. E ela é nova. É uma moeda nova. Portanto. É mais difícil fazer análise. Com este tipo de moedas. Nem sequer temos indicadores. Aqui na semanal. Mas ela subiu muito. Por exemplo. E. Houve quem tivesse comprado aqui. Está completamente lixado. Neste momento. Não é óbvio. Mas ela está. No pouco suporte. Que tem na semanal. Está a atingi-lo. E ela está a começar. A fazer esta curva. Aqui assim. Ou seja. Poderemos estar. Ai. Desculpa. Já acabei de ver. Não sei de errado. Podemos estar. No início. De um certo. De um certo suporte. Aqui assim. De uma certa manutenção. Vamos agora. Por aqui na viária. Que é mais viável. Pronto. E ela fazer. Esta. Este andar de lado. Porém. Porém. Este porém. É bastante importante. Eu vejo aqui um bocadinho. Aquela escadinha. Mas ao contrário. Portanto. Baixo mais baixo. Altos mais baixo. Baixo mais baixo. O que não é nada bom. Até podemos estar a ver. Se calhar. Um triângulo descendente. Que é. Se ligarmos estas linhas. Desculpa. Ligarmos estas linhas. Portanto. Podemos estar a ver aqui. Um triângulo descendente. O que. Também. Não. É muito positivo. Certo. E. Finalmente. Isto a tendência. Como eu falei há bocado. A tendência. É. De quebrar para baixo. Normalmente. É bastante forte. Nós vimos isto na Bitcoin. Naquele tempo. Em que ela teve imenso. Tempo ali na zona dos. Seis mil. Jogo eu. Até que quebrou finalmente. Se. A yearner. Quebrar. Quem quiser. Ganhar dinheiro. Aportando. Para baixo. Tem. Pode ter aqui bastantes ganhos. Porque. Se repararem. Daqui. Até aqui. Ou seja. Dos. Doze mil. Aos. Seis mil. Não há praticamente suporte. Temos aqui uma coisinha de nada. Mas isto não é nada. Ok. Portanto. É muito provável. Se ela. Quebrar esta zona. Se terminar na diária. Vamos ver aqui a diária. Se terminar cá em baixo. É vela. Não é o raio. Se a vela terminar cá em baixo. Provavelmente. Vamos ter uma queda. E será uma queda significativa. E isto vai ser uma autêntica bolha. Não é? Porque normalmente estes mercados. Funcionam muito como bolha. Se a gente fizer uma certa compressão. Estão a ver. Ela pode vir. Está aqui em uma zona de suporte. Mas ela pode ir para outro suporte. Esse que é nesta zona aqui. Portanto. É para estarmos atentos. Quem quiser aqui jogar nesta moeda. Ver se ela quebra. E depois em fazer um short. Ou então. Vermos se ela aguenta aqui. Certo? E poderá começar a arrancar. O que. Pessoalmente era muito bom. Porque eu tenho esta moeda. E queria ver se. E eu gosto bastante do projeto. Queria ver se ela também arrancava. Mas poderá acontecer. Que não seja o que eu esteja a prover. E eu para evitar. Mais perdas. Provavelmente vou entrar num short. Se ela quebrar. Provavelmente não. Vou entrar num short. Se ela entrar aqui. E das duas uma. Ou ganho para cima. Ou ganho para baixo. E meto aqui um stop loss. Seja para cima ou para baixo. E uma das duas eu vou ganhar. Vou perder um bocadinho. Certo? Mas o risco de ganho é superior. Pronto. Este é o primeiro vídeo. Portanto. Eu não percebo nada disto. Isto é a primeira vez que eu estou a fazer um vídeo deste. Não sei se gostaram. Não sei se isto faz algum sentido. Não sei se vou repetir. Mas digam qualquer coisa. Está bem. Se por acaso gostarem. Subscrevam o canal. Estou a imitar agora os youtubers. Subscrevam o canal. Carreguem no botãozinho vermelho. Essas coisas todas. Pronto. Meu nome é Alex Cripto. Espero ver-nos outra vez. Se não foi um prazer. E até uma próxima. Ou não. Portanto. Um abraço. Divirtam-se. Muita saúde. Que é o que agora precisamos. Agora vou parar isto. Que eu não percebi nem muito disto.